Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma receita diretamente da Paris Langes. Na receita de hoje nós vamos fazer lasanha na marmita. Um fácil venda maravilhoso, pessoal. Vamos lá para os ingredientes? Aqui nós temos 500 gramas de carne moída, 350 gramas de queijo mussarela, 300 gramas de presunto, vamos precisar de um molho pronto, vamos precisar de macarrão para lasanha, vamos precisar de uma colher de sopa de óleo, vamos precisar de um tomate, uma cebola picada, um caldo de carne, uma colher de chá de tempero baiano, uma de colorau e também, pessoal, nós vamos fazer lasanha de abobrinha. Vamos fazer dois tipos de lasanha, tá? Vamos fazer a lasanha com o macarrão e com a abobrinha. E aqui nós temos as embalagens, as marmiquinhas, são de 500 ml e depois no final eu vou falar para vocês quanto que dá para vender cada lasanha, beleza? Então, pessoal, aqui na minha panela eu vou colocar a carne moída. Essa carne moída, pessoal, a gente vai refogar ela, depois a gente vai colocando os temperos aos poucos, tá bom? Isso aqui é o segredo, pessoal, é refogar ela antes para depois colocar os temperos, para deixar aquela carne moída bem soltinha. Enquanto a nossa carne moída está refogando, pessoal, nós vamos fatiar essa abobrinha com esse ralo. Então, aqui, ó, a gente vai tirar essa primeira parte, a gente não vai usar, e agora a gente vai fazer umas fatias de abobrinha, ó. Essa abobrinha, pessoal, nós vamos fazer umas lasanhas de abobrinha e vai substituir o macarrão. Agora a gente vai vir com meia colherzinha de chá de sal, vamos colocar em cima. E aqui, pessoal, nossa carne moída, ó, já refogou bastante, tá aquela carne moída bem soltinha. Agora a gente vai colocar o caldo de carne. E aqui, pessoal, do outro lado eu já coloquei uma frigideira para ir aquecendo e coloquei um fio de óleo para a gente começar a grelhar as abobrinhas. Vamos colocar a cebola e o tomate. Vamos misturar. Vamos colocar uma colher de chá de colorau e uma colher de chá de tempero baiano. E agora, ó, vamos misturar muito bem. Um cheirinho maravilhoso, pessoal. Uma colher de sopa de óleo. Vamos deixar cozinhar aproximadamente uns 5 minutinhos, tá? Enquanto isso, vamos começar a grelhar nossas abobrinhas. A frigideira já está bem quente, vamos colocar a abobrinha. Nós vamos deixar grelhar de um lado e depois a gente vira o outro lado, beleza? Agora vamos virar o outro lado da abobrinha para grelhar. E esse processo, pessoal, da abobrinha, eu vou fazer no resto das abobrinhas e já já a gente volta, beleza? Aqui na carne moída vamos colocar um molho pronto de tomate. Vou completar essa embalagem com água e vamos colocar aqui, tá bom? Vamos colocar a água. Vamos deixar cozinhar mais uns 4 minutinhos e essa carne já vai estar pronta. E agora, pessoal, nós vamos começar a fazer a montagem das nossas lasanhas. Olha só, pessoal, que carne moída linda que ficou. Vamos colocar aqui, ó. Agora vamos colocar um pouco de molho na forminha. Agora vamos colocar o macarrão. Esse macarrão, pessoal, é aquele que não precisa cozinhar, tá? Então vamos colocar, ó, na forma. Agora vamos colocar mais um pouco de molho. Vamos colocar presunto. E vamos colocar o queijo muçarela. Agora a gente vai colocar mais uma camada de macarrão. Outra camada de carne moída. Vamos colocar o queijo muçarela. Vamos colocar presunto ralado. E agora, pessoal, vamos finalizar com o queijo muçarela em cima. E aqui, pessoal, está montada a primeira lasanha. Depois eu vou colocar mais uma camada de molho por cima, tá? Então vamos deixar ela aqui, ó, reservada. E vamos preparar a outra. E aqui a gente vai repetir o mesmo processo, tá? Vamos colocar uma camada de molho. Vamos espalhar esse molho, né? Vamos colocar uma camada de macarrão. Agora vamos colocar mais uma camada de molho. Vamos colocar o queijo muçarela. Vamos colocar o presunto ralado. Vamos colocar bastante presunto, né? Para ficar aquela lasanha bem recheada. Vamos colocar uma camada de moçarela. agora a gente vai vir com outra camada de macarrão vamos colocar uma camada de molho vamos colocar o presunto e agora vamos colocar a mozzarela está pronta a nossa segunda lasanha, agora a gente vai preparar a lasanha de abobrinha e aqui a gente vai fazer a mesma coisa, vamos colocar uma camada de molho vamos espalhar esse molho agora a gente vai fazer uma camada com abobrinha agora a gente vai vir com uma camada de molho vamos colocar o presunto ralado vamos colocar a mozzarela vamos colocar outra camada de abobrinha agora vamos colocar outra camada de molho vamos espalhar esse molho vamos colocar mais uma camada de presunto e agora vamos colocar o queijo mozzarela e aqui pessoal está pronta a nossa primeira lasanha de abobrinha esse processo eu vou fazer mais em algumas e já já a gente volta para mostrar para vocês o resultado final então pessoal, aqui eu já montei três lasanhas uma massa do macarrão da lasanha e duas lasanha de abobrinha e agora pessoal, nós vamos colocar o molho em cima das nossas lasanhas nessas três pessoal que eu usei o macarrão eu coloquei o molho de tomate e nessas que eu fiz as de abobrinha eu vou colocar apenas o creme de leite em cima e agora vamos espalhar esse creme de leite enquanto isso pessoal, já ligo o formo de vocês a 200 graus para ir aquecendo desde já pessoal, também eu peço que vocês vejam ouvido até o final se tiver algum anúncio, não pula os anúncios e também não esqueçam de deixar o joinha que ajuda muito no crescimento do nosso canal e aqui pessoal, já coloquei as lasanhas em uma forma vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus de 15 a 20 minutos e aqui pessoal, eu acabei de tirar as lasanhas do forno essa daqui eu coloquei primeiro, ela já esfriou um pouco e as de abobrinha ainda estão quentes agora pessoal, vamos lá para as dicas minha primeira dica é o seguinte essas marmitinhas pessoal, eu não recomendo colocar no micro-ondas para esquentar então o ideal é esquentar no forno e eu vou estar falando para vocês quanto eu gastei nessa receita nessa receita pessoal, eu gastei no total 25 reais me renderam 5 unidades de lasanha o valor pessoal que vocês podem vender essas lasanhas são de 10 a 12 reais, tá bom? então na marmita ela vem com essas embalagens que é para a gente colocar em cima das lasanhas essa parte de alumínio a gente coloca para dentro e aqui a gente vai fechar nossa lasanha essa lasanha pessoal, a gente pode congelar ela a durabilidade dela são de 60 a 90 dias no congelador quando a gente for entregar para o cliente a gente vai tirar uma hora antes do congelador e levar ao forno por 40 minutos para ela esquentar, tá bom? aqui ó, a gente vai fechar e aqui em cima pessoal, a gente coloca o nome da lasanha tipo lasanha de abobrinha, lasanha de frango e também é muito importante a gente colocar a data, tá bom? vamos colocar a validade a gente coloca a data de hoje dia 25 do 10 e a gente coloca 90 dias, tá bom? a validade e aqui ó bem fechadinha, né? bem bonita e aqui pessoal, na de abobrinha eu coloquei ó abobrinha hoje 25 do 10 de 2023 para quando a gente entregar para o cliente para não dar problema, tá bom? olha só pessoal, que lasanha linda não faz-se venda maravilhoso vou colocar bem de pertinho pessoal para mostrar para vocês, tá bom? e olha só pessoal que delícia de lasanha bem recheada olha só aqui dentro pessoal como ficou essa delícia e agora eu vou estar partindo a de abobrinha também para mostrar para vocês, tá? olha só pessoal que delícia de lasanha a de abobrinha pessoal ela solta um pouco de líquido mas é normal, tá? olha só o resultado nossa lasanha de abobrinha e nossa lasanha de macarrão olha só aquela melhora, né? olha que cheiro maravilhoso pessoal ó agora a lasanha de abobrinha pessoal pessoal, muito bom hein? faça na sua casa vocês vão amar essa receita então pessoal essa é a receita de hoje espero que vocês gostem você ainda não é inscrito no canal se inscreva ativa o sininho que assim que tiver vídeos novos o YouTube vai adotar para vocês deixa um comentário sobre a receita deixa um joinha lá para ajudar o canal até o próximo vídeo fica tudo escondendo e um forte abraço